Beleza, galera? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like pra nós lá, beleza? E ativa o sininho, que é muito importante, tá? E compartilha com os amigos aí, beleza? Beleza! Começando um campeonato aí, né? Muito forte aí, né? Os melhores da região e todos aí, né? E como vocês aí, estreando no campeonato, ganhando o bem de um time aí que é favorito, campeão, né? E você fazendo três gols, né? O que você pode dizer nesse início do campeonato aí? Ah, é sempre bom, né? Ganhar o primeiro jogo, ainda mais de uma equipe boa, né? Que o Parigô, né? Ele já foi bicampeão já duas seguidas, né? Um time bem qualificado, forte, né? E é bom, né? Começar com o pé direito, né? Três pontos aí e dar sequência aí, né? E 5x1, né? Essa é a força dos jogos pro campeonato aí? É, só assim, só jogo pegado, forte, não tem jogo fácil. E é só assim, cada jogo é uma batalha. Beleza? Valeu. Aí, rapidão, velho. Mais um gol! É! Caralho! Caralho, olha o que o que passou, Caralho! Boa, rapaz, cor! Boa, rapaz! Boa, rapaz! É, puxou! Faz fim! Puxa! Boa, galera! Tá puxando, Pereira! Tá puxando! Tá puxando! É! Boa, rapaz! É! Boa, rapaz! Boa, rapaz, Júnior! Júnior, excelente! Boa! Boa, rapaz! 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 Peças, beleza? Precisou de peça Só entrar em contato Eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você É inscrito no canal Beleza? Foi indicação minha Beleza? É nóis!